Deus na vida do crente, vai ser de repente, vai ser de repente, o trabalho de Deus na vida do crente. O inimigo se levantou para querer me parar, mas ele se esqueceu de delejar com minha Jeová. Uma sílaba preparou para me embaraçar, mas Jesus chegou primeiro para o arco do corteiro, vai ser de repente, vai ser de repente, o trabalho de Deus na vida do crente. O trabalho de Deus na vida do crente, vai ser de repente, o trabalho de Deus na vida do crente. O trabalho de Deus na vida do crente, vai ser de repente, o trabalho de Deus na vida do crente, vai ser de repente, o trabalho de Deus na vida do crente. Ele está chegando com surpresa, o Senhor já preparou uma surpresa para você. Você vai se alegrar, tudo de graça, você vai dar. O trabalho de Deus na vida do crente, vai ser de repente, vai ser de repente, vai ser de repente, o trabalho de Deus na vida do crente. Vai ser de repente, 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 vai ser de repente. Você é grande do rap, entendeu? Então, mulher, saia de glórias para ele Bem forte, bem alto, assim, ó Levante a mão e dê o primeiro glória Dê o segundo glória Dê o terceiro glória Dê o quarto, óbvio É o quarto, óbvio É o quinto, óbvio É o sexto, óbvio É o quarto, óbvio É o quarto, óbvio E você que não mora O arco do próximo Foi quebrado É o trabalho, óbvio Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora É o quarto, óbvio Vai, bora, bora Vai, 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 bora É para a lista dos convidados. Alguém está esperando a coisa só, tá? A gente perde atos e confundidos. Serão todos que se lhe adotarem com a gente. É para o meu nome agora!